Você sabia que as particularidades anatomofisiológicas de neonatos fazem com que o nosso atendimento como fisioterapeutas ou o atendimento de qualquer profissional da saúde para essa população seja totalmente diferente? Não tem como a gente simplesmente considerar que é tudo em miniatura. Eles têm particularidades que devem ser consideradas na hora de fazer um atendimento, um tratamento, uma avaliação para que isso aconteça de forma mais assertiva. Então nesse vídeo eu vou te contar 5 particularidades de neonatos que você precisa saber para ter mais segurança nos seus atendimentos como fisioterapeuta. Olá, eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta com atuação em UTI neonatal e nesse vídeo eu quero conversar com você a respeito de 5 particularidades de neonatos que você precisa conhecer para ter mais segurança nos seus atendimentos. Nós temos um vídeo aqui completo, uma aula a respeito da fisiologia neonatal mas aqui eu vou dar uma resumida em 5 características que são bastante importantes que vão fazer diferença para os seus atendimentos. Lembre-se sempre que para fazer uma ventilação mecânica, um suporte ventilatório de um modo geral mais assertivo para aplicar técnicas de fisioterapia de forma mais segura você precisa conhecer as particularidades dessa população. Não dá para a gente simplesmente adaptar o que é utilizado em adultos nessa população neonatal. Então vamos entender 5 dessas particularidades que são bastante importantes. Vamos começar por vias aéreas superiores? Uma particularidade bastante importante é que neonatos, na verdade, crianças até por volta dos 4 a 6 meses de idade têm a respiração quase que exclusivamente nasal. E por que isso é importante de ser conhecido? Por que? Como essa respiração é nasal, isso significa que se esse nariz estiver obstruído esse bebê não vai ter condição de manter uma boa ventilação. Por isso que muitas vezes esses bebês acabam tendo dificuldade quando o nariz está muito obstruído, por exemplo, quando eles ficaram por tempo prolongado em ventilação não invasiva, que tem uma lesão nasal importante, está sangrando esse nariz. Às vezes eles precisam até de intubação, de ventilação mecânica invasiva por conta dessa obstrução nasal, já que eles não conseguem fazer respiração oral. É por isso também que a interface que a gente usa para fazer ventilação não invasiva sempre vai ser nasal. A gente usa máscara nasal ou uma pronga nasal, diferente de crianças que geralmente a gente usa máscara oro nasal que pega tanto o nariz quanto a boca, certo? Então essa foi a primeira característica pensando em vias aéreas superiores. A segunda característica, ainda em vias aéreas superiores, é que a laringe tem um formato mais em funil em comparação com os adultos que tem um formato mais cilíndrico da laringe. Nos neonatos, a região mais estreita é a região da cartilagem cricoide e isso faz com que esse formato de funil, quando o paciente é entubado, geralmente não precisa de cuff, de balonete. O tubo não tem um balonete. Por quê? Ele já passa muito justinho nessa via aérea e se fosse insuflado ainda um balonete, ia causar muita pressão na parede dessa via aérea e muita chance de lesão. Existem sim alguns estudos mostrando o uso de microcuffs na neonatologia, mas de um modo geral, o tubo que os neonatos usam quando precisam de entubação endotraqueal e ventilação mecânica invasiva, esse tubo é sem o balonete. E isso tem uma série de repercussões pra gente. Por quê? Com certeza vai ter algum grau de vazamento, mesmo passando ali estreitinho e por isso não usa cuff, né? Algum grau de vazamento sempre vai ter. E isso vai impactar nas formas da gente fazer a ventilação mecânica, nas modalidades que a gente vai utilizar, nos modos que a gente vai utilizar. Por exemplo, o VCV não funciona em neonatologia e tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, porque a gente não consegue garantir que aquele volume corrente que a gente ajustou no ventilador chegue pro paciente, já que algum grau de vazamento provavelmente vai ter. Então, segunda característica que a gente tá falando aqui é que a via aérea, a laringe mais especificamente, ainda a via aérea superior, tem um formato mais afunilado e por isso o tubo, quando o paciente precisa de entubação, ele não usa o balonete. Isso vai ter repercussões pra gente quando a gente vai pensar em ventilar esse paciente mecanicamente, certo? Agora, pensando em vias aéreas inferiores. As vias aéreas inferiores de neonatos têm um menor diâmetro, um menor raio. Isso porque eles são menores mesmo. A caixa torácica é menor, as estruturas são menores e o raio da via aérea é reduzido em comparação com crianças maiores e adultos. E qual que é a repercussão disso pra gente? Se a gente relembrar um pouquinho da lei de pós-L, ela mostra pra gente que o fator mais importante que tem impacto na resistência da via aérea é o raio. Ele tá elevado à quarta potência na equação de pós-L. Isso significa que quanto menor o raio, muito maior vai ser a resistência. Se os neonatos já têm um raio reduzido por conta da estrutura, da anatomia dessa faixa etária, imagine quando eles têm obstrução, por exemplo, por secreção. Isso faz com que esse raio fique ainda menor, a resistência fique ainda maior. Por isso que muitas vezes um bebê pequeno, um neonato secretivo, vai ter muito mais desconforto respiratório do que uma criança maior. É por isso, por exemplo, que em bebês com bronquiolite viral aguda tem geralmente maior desconforto, é de maior gravidade, por conta desse raio reduzido da via aérea. Então é algo pra gente sempre prestar atenção, porque nós como fisioterapeutas muitas vezes conseguimos atuar no sentido de promover técnicas de remoção de secreção e assim reduzir essa resistência, reduzir trabalho respiratório. Tudo bem? Então nossa terceira característica aqui foi que a resistência de vias aéreas inferiores é aumentada por conta do raio da via aérea ser menor em comparação com crianças maiores e adultos. Bom, quarta característica que eu quero conversar aqui com vocês. Já falamos da resistência aumentada e uma outra característica importante de mecânica respiratória é a complacência. A complacência pulmonar de neonatos, ela é muito reduzida. Isso significa que se a complacência está reduzida, eu preciso de muito mais pressão para gerar volume. Esse pulmão do neonato, ele tem dificuldade de fazer essa distensão, ou seja, tem uma complacência reduzida. E por que essa complacência é reduzida? Porque ainda tem poucas fibras de colágeno, de elastina, que dão essa característica de um pulmão mais, entre aspas, duro, mais difícil de distender. Isso é importante a gente saber, porque muitas vezes a gente vai precisar dar mais pressão na ventilação mecânica, por exemplo, para gerar volumes muito pequenos em comparação com o adulto, que a gente usaria pressões muito semelhantes, mas que geraria um volume muito maior. Agora, a complacência pulmonar é reduzida nos neonatos. Mas a quinta característica que eu quero conversar aqui com vocês é que a complacência de caixa torácica é maior em comparação com crianças maiores e adultos. Então veja bem, não confunda esse conceito. Complacência pulmonar é menor em neonatos, complacência de caixa torácica é maior em neonatos. Isso porque as estruturas ainda são muito cartilaginosas. Isso confere a essa caixa torácica uma alta complacência. E isso é importante da gente conhecer também, porque muitas vezes esses bebês fazem uma distorção bastante importante, fazem retrações, tiragens, quando tem algum aumento de trabalho respiratório, algum grau de desconforto, porque essa caixa torácica ainda é muito complacente, além dos músculos serem pouco desenvolvidos, enfim. Mas eu combinei de falar cinco características, então a gente vai resumir aqui nas cinco características, depois eu posso fazer mais vídeos falando mais delas, tá? Mas, então, o que eu quero dizer aqui é que, apesar da complacência pulmonar ser menor, a complacência de caixa torácica é maior. Isso gera muita confusão, né? E muitas vezes é até questão de provas, de concursos, de provas de residência. Não confunda mais. Complacência pulmonar é baixa em neonatos, complacência de caixa torácica é alta em neonatos. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido essas cinco características da fisiologia neonatal que fazem diferença para o nosso atendimento. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like. Aproveite para se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito. E eu te vejo na próxima. E eu te vejo na próxima.